Olá, agora são duas horas e dez minutos, eu volto a falar ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A reunião ordinária da tarde desta quarta-feira foi aberta pelo deputado Charles Santos. Agora nós vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior pela deputada Leninha remotamente. Boa tarde, presidente. Ata da primeira reunião ordinária da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 1º de fevereiro de 2028, desculpa, 2022, sob a presidência do deputado Antônio Carlos Aran. Às 14 horas e 15 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Charles Santos, 2º secretário de DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Rosângela Reis, 1ª secretária de DOC, lê a correspondência constante dos ofícios números 836 a 871 de 2022 e dos ofícios. Isto posto, a presidência presta esclarecimentos sobre a reunião, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente quando lhes são encaminhados os projetos de leis. Número 3.312, 3.400, 3.408, 3.410 a 3.412, 3.414, 3.421 a 3.428, 3.430, 3.432, 3.433, 3.436 e 3.437 de 2021, 3.440 de 2022. Os requerimentos números 10.206, 10.213, 10.214, 10.216 a 10.226, 10.228 a 10.244 e 10.246 de 2021. 10.248 a 10.263, 10.266 a 10.283, 10.285 a 10.292, 10.294 a 10.304, 10.306 e 10.308 a 10.310 de 2022 e o requerimento ordinário número 11.186 de 2021 deixando de ser recebidos nos termos do inciso 3º do artigo 173 do regimento interno os requerimentos números 10.215 de 2021, 10.284 de 2022. São também encaminhadas ao presidente comunicações das comissões de meio ambiente, de fiscalização financeira e de desenvolvimento econômico das bancadas do PSD, do MDB e do PV, das representações partidárias PTB, PDT, Republicanos, Cidadania, PSL, D, PRTB e Patriota, da bancada do PT e das representações partidárias PSB, PL, PCdoB, PROS, PSOL e Rede, duas, e dos deputados do Arte Bechi, duas, Betinho Pinto Coelho e André Quintão. Proferem discursos dos deputados Arlen Santiago, doutor Jean Freire, Carlos Pimenta, sargento Rodrigues e Alencar da Silveira Júnior. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisão, tendo em vista a aprovação do projeto de resolução número 152 de 2021, determinando o arquivamento por perda de objeto do ofício número 833 de 2021, nos termos do inciso 4º do artigo 180 do regimento interno. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos números 10.224 a 10.226 de 2021, 10.286 de 10.294 a 10.304 e 10.306 de 2022. Da ciência das comunicações, hoje apresentadas pelas comissões de meio ambiente, de fiscalização financeira e de desenvolvimento econômico, pelas bancadas do PSB, do MDB e do PV, pelas representações partidárias, PDT, PTB, Republicanos, Cidadania, PSL-DEM, Patriota e PRTB11, comunicando a constituição do bloco Minas, são muitas, e a indicação do deputado Cássio Soares, como líder do referido bloco, pelas bancadas do PT e pelas representações partidárias, PL, PSB, e PC do B, PROS, PSOL e Rede, duas, comunicando a constituição do bloco Democracia e Luta e as indicações do deputado André Quintão, como líder do referido bloco, e do deputado Ulisses Gomes, como líder da minoria, e pelo deputado André Quintão, indicando a deputada Leninha, os deputados Cristiano Silveira, Luiz Mar Prado e professor Cleito, para vice-líderes do bloco Democracia e Luta. E defere o requerimento ordinário número 1186 de 2021. A seguir, são submetidos à votação e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos números 9.676, 10.016, 10.049, 10.070 de 2021, este na forma do substitutivo número 1, 10.102, 10.103, 10.122, 10.148, 10.197 e 10.204 de 2021. Nesse passo, suscita a questão de ordem o deputado Bartô. Isto posto, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 2, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Obrigado, deputada Leninha. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência esclarece que a reunião ordinária será realizada nos termos da deliberação da mesa número 2.781 de 2022 e do regimento interno, observando-se as seguintes diretrizes. 1. O acesso à plataforma Zoom se dará pelo aplicativo do Cileges. 2. As deputadas e os deputados devem usar exclusivamente a plataforma Cileges para registro de presença, inclusive para recomposição de coro. 3. Os parlamentares podem se inscrever por meio da plataforma Cileges para falar no grande expediente pelo prazo de 15 minutos, nos termos do artigo 26, combinado com o artigo 157 do regimento interno. 4. Será admitido a parte no grande expediente que não excederá 3 minutos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 162 do regimento interno. 5. Para realizar a parte, os parlamentares, em participação remota, devem se manifestar pelo chat online do aplicativo de videoconferência Zoom, escrevendo a parte. 5. Para arguir questão de ordem nos termos do artigo 166 do regimento interno, os parlamentares devem se inscrever pela plataforma Cileges, na aba Reuniões e depois Plenário. 6. Os parlamentares poderão encaminhar a votação das proposições constantes na pauta pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do regimento interno. 7. Para tanto, devem se inscrever pela plataforma Cileges, na aba Reuniões e Plenário. 7. Não é admitido a parte no encaminhamento de votação, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 162 do regimento interno. 7. Os requerimentos serão submetidos à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Cileges, em única chamada. 8. Será cancelada a inscrição do deputado que, chamado, não estiver online, no sistema de comunicação remota realizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer uso da palavra. 9. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito. E assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase da reunião em que o pronunciamento estava sendo feito. 9. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o nobre deputado André Quintão. Boa tarde, presidente e deputado Charles. Cumprimentar todos os deputados e deputadas que acompanham de maneira remota esta reunião. Cumprimentar os servidores e servidoras da Assembleia na retomada dos trabalhos parlamentares nesta quarta sessão legislativa, quarta e última dessa atual legislatura, e que começa de maneira absolutamente desafiadora. Infelizmente, nós tivemos no início do ano uma ocorrência de chuvas, de enchentes, em um volume muito grande, afetando diversas regiões do estado de Minas Gerais, um número grande de desabrigados, desalojados, pessoas que perderam residências ou tiveram que sair temporariamente, perderam seus bens eletrodomésticos, um grave prejuízo na nossa malha viária, nas nossas estradas, nos próprios municípios, estradas vicinais, pontes que foram derrubadas, enfim, além, obviamente, daquela tragédia que implicou em perdas de vidas humanas em Capitólio. Então, nos solidarizamos com as vítimas dessas tragédias, dessas enchentes, e reafirmando aqui o nosso compromisso no acompanhamento das medidas necessárias a serem tomadas por todos os níveis de governo. Além disso, nós convivemos agora com esse pico da pandemia, com a variante Ômicron, e com os efeitos sociais e perversos da própria pandemia, que são, infelizmente, também permanentes, principalmente atingindo as pessoas mais pobres, uma queda de renda, queda de emprego, combinada com uma alta inflação de alimentos, e isso atinge, sobretudo, aquelas camadas da população mais desprotegidas. Então, o ano começa com uma necessidade, e ontem, na abertura dos trabalhos, o presidente, deputado Agostinho Patrus, foi muito feliz ao dizer que a união, a unidade, ainda que guardadas as divergências político-partidárias e biológicas, é fundamental para que a Assembleia, como fez nos últimos três anos, como tem feito na pandemia, como fez agora recentemente com o auxílio mineiro, força família, com o congelamento do IPVA, como fez no acordo da Vale, destinando um bilhão e meio aos municípios, nesse 30, 31 de janeiro, a segunda parcela foi depositada para os municípios, ou seja, assim como a Assembleia vem atuando, ela deve continuar nessa quarta sessão legislativa, é nossa obrigação, é o nosso papel, nossa responsabilidade, e tenho certeza não vamos nos furtar a isso. Além, óbvio, da nossa pauta legislativa, propriamente dita. Nós temos aí vários projetos nas comissões, projetos de parlamentares, projetos do executivo, projetos do judiciário, projetos de recomposição salarial de servidores de vários poderes, então é importante também que a Assembleia dê celeridade a esses projetos, o presidente também salientou um passo adiante de aperfeiçoamento no monitoramento e fiscalização de políticas públicas, então a Assembleia fiscaliza agora, ganha essa dimensão de um monitoramento intensivo focando em políticas públicas prioritárias, isso é muito importante, então já em março, abril teremos essa primeira experiência do Assembleia fiscaliza mais, esse é um papel que a Assembleia tem cumprido com efetividade, que não pode renunciar de forma alguma o papel de fiscalização de políticas públicas, e temos aí essa polêmica do trancamento da pauta pelo projeto do governo de Minas de adesão ao regime de recuperação fiscal. Mais uma vez, eu queria aqui dizer que o caminho, a saída para o reequilíbrio fiscal, para renegociação da dívida de Minas com a União, deve ser o caminho da negociação política e não da subserviência e submissão a determinados parâmetros impostos pelo governo federal que retirem e vão retirar a autonomia de gestão do Estado e com critérios draconianos, critérios que impõem ao Estado de Minas Gerais nos próximos nove anos o congelamento de investimento em políticas públicas, exatamente no momento onde as pessoas mais pobres, as regiões mais sofridas precisam desse aporte de políticas públicas. Vou aqui reiterar a adesão ao regime de recuperação fiscal proposto pelo governo Zema, de subserviência ao governo federal, faz com que Minas Gerais deixe de investir, de ampliar investimentos nas chamadas políticas públicas durante nove anos, exatamente no momento em que a sociedade brasileira e mineira estão destroçadas por tragédias e pela pandemia. Além disso, o regime de recuperação fiscal atua no sentido de cortar, subtrair direitos dos servidores, diminui a valorização e o estímulo ao servidor público estadual nos vários poderes. Uma coisa importantíssima e já mencionei é a retirada da autonomia da gestão, o regime de recuperação fiscal coloca na mão de um conselho de supervisão as decisões do Estado, um técnico do Tesouro Nacional, um do Tribunal de Contas da União e um da Secretaria de Estado da Fazenda. Ou seja, um conselho de supervisão que vai extrapolar a legítima autoridade de um governador eleito, e aí no caso serão dois, o próximo e o outro, pegando também um período desse atual governo, do presidente da Assembleia e de todos os deputados e deputadas, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria. Então, a adesão ao regime de recuperação fiscal não é um remédio amargo, o regime de recuperação fiscal pode matar o doente e o doente são aquelas pessoas que precisam das políticas públicas, de saneamento, de educação, de saúde, de assistência social. Então, o caminho que Minas, que é tão prejudicada com a desoneração da tributação sobre produtos primários exportados, tem que buscar um outro caminho. O governador impôs um regime de urgência que lhe é permitido, seja pela Constituição, pelo regimento, então ele usou esse artifício. A Assembleia apontou caminhos de negociação, assim como fizemos na reforma da Previdência. Infelizmente, o governo virou as costas para esse processo de negociação e por que solicitamos a retirada de urgência? Porque existem projetos importantíssimos do próprio governo, como por exemplo a desvinculação do Detran da Polícia Civil, mas existem outros, alguns até que a oposição discorda, mas que estão sendo debatidos nas comissões, como a nova FUNED, como a questão dos blocos regionais de saneamento, projetos de recomposição salarial, projetos de parlamentares, mas o governo preferiu, ao invés de estabelecer um rito de debate nas comissões, nas comissões do projeto, assim como fizemos na reforma da Previdência, tentou o caminho da chantagem política. Se utilizou do IPVA para isso, a Assembleia absolutamente dentro do regimento, da Constituição e do rito Covid estabelecido, aperfeiçoou o que o governo tinha levantado e já tinha projeto, deputado Bruno, aqui em tramitação, conseguimos a aprovação, tive a honra de ser o relator do projeto que congelou o IPVA para esse ano, de 2022. E agora fomos surpreendidos com essa ação impetrada pelo governo de Minas, junto ao Supremo Tribunal Federal, novamente tentando interferir judicialmente no rito legislativo e no tempo político da Assembleia. Olha, causa perplexidade, insistir no erro, governador, não é o caminho. A Assembleia e o presidente ontem, na sua, na abertura dos trabalhos, foi muito claro, a Assembleia, e esse é o nosso sentimento e a nossa posição, a Assembleia tem autonomia, todos os deputados e deputadas estão legitimados pelo voto, tem atribuições constitucionais. Então, se o rito Covid é permitido, a Assembleia pode sim aprovar projetos relacionados às urgências da pandemia. O próprio governo do Estado se beneficiou desse rito Covid. Nós aprovamos, com o veto, trancando a pauta, mais de 70 projetos, todos eles sancionados, pelo governador, muitos do poder executivo, do judiciário e de parlamentares. Então, o caminho que o governo deveria utilizar, na minha opinião, era, junto ao Supremo Tribunal Federal e ao governo federal, o caminho da negociação política envolvendo os nossos senadores, o presidente do Senado, a bancada federal, a Assembleia Legislativa, o Tribunal, MP, ou seja, Minas Gerais colocando a sua demanda por uma negociação que leve em conta o tanto de recurso que Minas perdeu ao longo dessas duas décadas com a Lei Candir. Minas Gerais não pode simplesmente se ajoelhar de pires na mão diante do governo federal e suas arbitrariedades. Em relação à Assembleia, vamos aprofundar o debate agora. Nós temos que ter mais transparência. A gente não sabe sequer o saldo das contas do governo. O governo entra na justiça para não fornecer informações do saldo das contas do Tesouro Estadual. Nós poderíamos fazer esse debate jurídico do Conselho de Supervisão na Comissão de Constituição e Justiça? Nós temos ações impetradas questionando esse artigo imposto pela Lei Federal, um conselho de três iluminados que vão ter mais poderes do que o governador, a Assembleia e o Tribunal de Justiça. Nós poderíamos na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária aprofundarmos os caminhos, os números, a real situação financeira do Estado, as modalidades de negociação com o governo federal possíveis. O governo poderia, no mínimo, apresentar para a Assembleia, qual é o seu esboço, o seu pré-plano de adesão ao regime de recuperação fiscal? A Assembleia não pode simplesmente assinar um cheque em branco. E o pior, um cheque em branco para os próximos nove anos. Eu acredito e termino, presidente, que o caminho, inclusive no ano eleitoral, seria cobrar de todos os presidenciáveis, de todas as matizes políticas, qual o real compromisso deles com o povo de Minas Gerais e com o processo de renegociação das nossas dívidas. E junto ao Supremo, uma grande unidade política de Minas, para que o Supremo não tome nenhuma medida de última hora no meio ou final de governo. Então, essa é a nossa opinião, a nossa posição. Eu espero que o governo reflita esse tensionamento, essa judicialização da ação que o legislativo tem autonomia para tomar, não é o caminho mais adequado para o real interesse de Minas Gerais. Da nossa parte, com o que o presidente fica à nossa disposição para o diálogo, mas também a nossa firmeza em não deixar que o atual governo de Minas destrua o serviço público e as políticas públicas em Minas Gerais, principalmente aquelas direcionadas para as pessoas que mais precisam. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado André Quintão. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães, para o seu pronunciamento. Muito obrigado, presidente Charles. Uma honra estrear nessa sessão legislativa sobre a sua presidência. Senhores deputados, senhoras deputadas, em primeiro lugar, desejar a todos, a todos nós, que durante esse ano, uma eleitoral, um ano, portanto, de muitas dificuldades para o pleno exercício da nossa atividade de lei diferente, legislativa, de fiscalização, geração de lei, e mesmo assim, que desejar a todos um feliz cumprimento dessa sessão legislativa. Nós vamos continuar tendo a TV Assembleia, a Assembleia Fiscalismo, portanto, uma intensa população, uma intensa, intensa canais de participação popular. Deixo aqui, portanto, um abraço de reinício a todos, todos os colegas, todos os deputados, todas as deputadas, os nossos assessores, os assessores dos gabinetes, das bancadas, das lideranças, e muito otimismo nesse ano que se inicia. Esse ano que se inicia sobre alguns temas bastante polêmicos, o nosso líder, que então tocou em algum deles, eu queria dizer que, essencialmente, eu aplaudo e concordo com algumas pequenas diferenças aí com o discurso do líder, são questões já conhecidas, eu acho que foi uma conquista da afirmação da autonomia da Assembleia e do seu caráter legislativo, constitucional, sobretudo o que aconteceu na negociação dos recursos da Vale, onde a Assembleia não aceitou imposições e agora não aceitará. Nessa Assembleia não aceitará, o que vem? O Assembleia pode, não é obrigado a votar projeto nenhum, nenhum, não é obrigado a votar o projeto de autorização para o Estado aderir ao regime de recuperação fiscal, pode rejeitar, pode fazer qualquer coisa. Assembleia pode discutir mais, não há tempo para isso. Então, nesse sentido, não vejo como haver um recurso ao Supremo Tribunal. Nesse sentido, concordo com a colocação da nossa liderança, que eu pessoalmente acho que o Estado deve buscar meios de ter o equilíbrio fiscal, isso é normal de com que a governo, o presidente Lula fez isso em 2003, com muitas incompreensões, muitas polêmicas, mas sobretudo com muito êxito e depois os resultados nos alegraram a todos, não só do PT, dos partidos aliados, mas a todos os brasileiros com os resultados que nós obtivemos naquela ocasião. Claro que a adesão a um regime não pode ser, como disse mais uma vez, estou aí abonando as palavras do líder, não pode ser através de um cheque branco, de maneira nenhuma, mas é claro que a Assembleia, em debate com a população de Minas, tem como traçar os rumos do que a própria Assembleia e o povo mineiro entendem, que venham a entender que seja o caminho da recuperação fiscal e, sobretudo, o caminho para se obter uma negociação maior, uma negociação que não seja imposta, uma renegociação altiva, mas obedecido à legislação em vigor, que é o que o Sobrigo pode fazer, que detém a condição de manter ou não o liminar já dada, nós temos condição de fazer isso. O projeto do governo pede autorizações vagas, nós podemos fazer desde já um projeto acabado nesse sentido. E eu acho que esse deve ser o caminho e esse é o caminho que o próprio presidente Agostinho indicou na retomada dos trabalhos desse ano. Claro que acho que também a Assembleia agiu dessa forma, ao ela própria estabelecer as regras para a cobrança dos tributos, tributos no caso do IPVA, e eu pessoalmente discordo de uma abrangência que foi dada, acho que o atendimento da população podia ser apenas nos veículos até R$ 100 mil, poderia ser a todos, talvez alcançando também os veículos utilizados por transporte coletivo de passageiros. Mas, sobretudo, nós deveríamos ter excluído os veículos que já têm benefício fiscal, sobretudo as locadoras. Mas isso é uma outra discussão, já passou, nunca fiz essa discussão de público, mas apenas para pontuar bem o meu ponto de vista e bem como uma visão diferenciada que tenho a respeito da taxação das exportações, eu acho que deve ser aplicado o imposto de exportação. O ICMS não é um imposto adequado para gravar as exportações, as exportações têm que obedecer a critérios nacionais para o seu desempenho e para que o Estado, e que para as exportações, quando puderem dar sua contribuição para o bolo tributário nacional, já existe. O imposto de exportação é um imposto ágil, ele não tem que observar nenhum tipo de restrição, nem a anualidade, nem a anualidade. Nós poderíamos, por exemplo, ter defendido a cotação do ouro, subiu muito, ele paga apenas esse efeito ouro, que é muito baixo. Não precisa de criar o ICMS para isso. Já existe o imposto de exportação, ele pode ser até 30% sem nenhuma autorização legislativa, porque essa autorização já existe. Então, eu creio que muita coisa nós podemos, fazer, eu acho que essas questões que estão postas sobre os nichos que nós podemos buscar, a recuperação fiscal ou a agidez fiscal, alguns acham que não há por que falar em recuperação, porque o Estado não estaria numa situação de penúria fiscal. Não é essa a discussão que eu insisto aqui. Eu diria a busca desse fiscal para esse governo e para os próximos. Então, a busca desses nichos de tributação também é. Não podemos pensar apenas em cortar gastos, cortar salários, cortar benefícios. Eventualmente, isso pode ser feito e deve ser feito quando houver em algum segmento algo que possa ser alvo desse tipo de medida. como foi o caso da reforma da Previdência no governo Lula e depois a reforma da Previdência que passou aqui em Minas Gerais, na Assembleia Legislativa. Então, mesmo isso deve ser feito. Porém, a pedra de toque da agidez fiscal é o crescimento da economia, é a busca do aumento da tributação nos nichos, que isso não existe, eu aponto vários. O líder, por um caminho diferente do que eu penso, apontou a tributação de exportações, eu acho que isso não pode ser generalizado, como foi feito em algum momento, calcularam até uma dívida que haveria disso, que discordo, mas gravar o café, a soja, todos, milhares de ferro, em qualquer que seja o nível de cotação, isso não deve. Evidentemente, milhares de ferro, com a cotação alta, mais alta, como recentemente e até agora, ele suporta uma tributação, sim. Mas isso tem que ser na medida do que for viável na concorrência internacional, são preços internacionais. Portanto, fica aqui a minha inteira solidariedade com a ideia de que a Assembleia, ela própria, deve buscar os caminhos para o Estado de Minas Gerais. É o poder legislativo, isso deve ser exercido. O fato de já ter consolidado a praxe parlamentar, a chamada, o chamado rito Covid, para aprovação das leis, estão aí, e isso deve ser feito. Então, dando continuidade a essa ordem de raciocínio, exatamente, sobre um rito Covid, eu gostaria de falar nesse momento. Nós tivemos aprovação, e foi publicado dia 25 de fevereiro de 2019, a lei chamada Lei da Mar de Lama, Mar de Lama Nunca Mais, era uma lei que realmente admirava, porque uma legislação sobre meio ambiente que cabe ao Estado, a segurança de barragens é uma lei federal, mas dentro desse estreito grau de liberdade que teve, Minas fez a barragens, para proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, para dar um grau por esse viés, por esse caminho, a uma segurança maior das barragens. Nós, inclusive, proibimos, que era um presenho, nós, inclusive, os recém-impostados, proibimos as barragens que tivessem o alchamento pelo método da montante, largamente utilizados, mesmo por perigoso, etc., mas ele é mais barato, e as mineradoras usaram e abusaram, e isso acabou causando riscos enormes. E foi colocado um prazo para que esses comissionamentos fossem feitos, prazo que vence agora, daqui a um mês. Das barragens, o número exato varia muito, varia um pouco, se são 50 e poucos, 40 e tantos, porque o critério de aferição de quais são elas também varia, porque tem alguns sistemas mistos, mas o certo é que dessas, talvez, 50 e poucas barragens, apenas quatro, das pequenas, mais simples, é que cumpriram o prazo, as outras não. Evidentemente, cada um vai ter sua explicação, sua justificativa, tem um monte de óbvio, óbvio, a lei é do dia 25 de fevereiro, a pandemia foi reconhecida no mundo no dia 11 de março, menos de um mês depois, isso alterou todas as questões de funcionamento da sociedade, das plantas industriais, das empresas de planejamento, tudo isso. Mas a lei existe, vai ser cumprida, está aí, mas o fato de haver uma determinação não resolve o fato em si, as barragens continuam existindo. E o que fazer adiante disso? O Ministério Público, evidentemente, já se manifestou, e é bom que tenha se manifestado, ele já disse, em uma legislação atual, ele vai ver caso a caso da aplicação, nós sabemos disso, esse é o caminho normal. Mas nós temos ainda muito o que fazer, ainda dá tempo. Eu, pessoalmente, entrei com um projeto de lei para ser discutido, evidentemente, em outubro, ou um tempo bastante maior, para que a própria Assembleia regulamentasse e pudesse, a partir da experiência já vivida nesses quase três anos de não realização do descomissionamento de todas as barragens, fazer uma legislação, um aperfeiçoamento daquelas empresas que precisassem, aliás, são todas, as que não precisam, outras fizeram, que pudessem reivindicar um novo prazo, mas com novas exigências, novos controles e novas penalidades. Tem que endurecer aquilo que o Ministério Público pode fazer. O Ministério Público não cria leis. No máximo, ele, no vácuo, cria o TAC, que é o Senteiro de Azul de Conduta, que de alguma maneira substitui o vácuo legal, mas ele não é o Leisla Tieta. Cabe exatamente à Assembleia, e é isso que eu clamo aqui nesse momento, que nós nos debruçamos sobre isso. Eu creio, por exemplo, que o tipo de multa por descumprimento, o que está previsto, não podia ser diferente, a multa prevista em lei, redunda hoje em 23 mil reais, para quem descobrir, descumprir. É uma coisa ridícula. O que nós temos que fazer mesmo é endurecer a penalidade, cobrar, inclusive, não é só do tipo cronograma, mas que as empresas de planejamento, as empresas de projeto, tenham corresponsabilidade também, isso, que o acompanhamento seja feito, passa a passo, inclusive pela Assembleia. São coisas que devem estar contidas em um novo arcabouço legal, para que sejam mais rígidas. E, por outro lado, nós devemos também cuidar melhor de aspectos que são laterais a isso, não apenas do prazo. E isso eu insisto aqui. Em alguns casos, nós podemos, inclusive, acelerar os investimentos para que as empresas, como um todo, naquilo que já está feito, por exemplo, em alguns casos, podemos usar o arregamento ambiental conglomitante, onde já foram feitos, aí é rima, um monte de coisa, para o maior aproveitamento industrial, e, portanto, o rendimento, que, na minha opinião, deve redundar, inclusive, em royalties para os atingidos. Isso deve ser colocado. Depois, apresentar, já tive a oportunidade de discutir com dezenas de pessoas, com críticos muito acervos, mas também com muitos técnicos, pessoas, militantes, querendo colaborar, ajudar e elaborar algo melhor. O tempo é curto, mas o rito Covid permite a sua aprovação ainda antes do dia 25 de fevereiro. Portanto, estou a palavra aqui para dar um ponto geral do meu pensamento a respeito do tema e vou apresentar com base nas centenas de críticas que se vivem verbais, dezenas de contribuições por escrito, e apresentarei um substitutivo global ainda nessa semana. Muito obrigada a paciência, presidente, de ter me dado esse minutinho a mais para encerrar meu pronunciamento. Nós que agradecemos, deputado Virgílio Guimarães, sempre compartilhando conosco o seu conhecimento, a sua experiência. Muito obrigado. Uma palavra ao nobre deputado doutor Jean Freire. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos colegas deputados e deputadas que participam dessa reunião de maneira remota. Boa tarde a cada servidor, a cada servidora dessa casa que nos possibilita agora estarmos em reunião. Boa tarde ao povo mineiro, a todos aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Estou, senhor presidente, falando aqui direto da nossa querida Itaubim Vale do Jequitinhonha. Bom, senhor presidente, eu primeiramente queria tratar de um triste assunto e não poderíamos deixar isso passar aqui nessa Casa Legislativa, ainda que não aconteceu no nosso Estado, mas aconteceu em terras brasileiras. É uma vergonha para todos nós, para cada um, para cada uma. O triste fato, o crime brutal, brutal, covarde, covarde, que o jovem Moise, o jovem negro de 24 anos, angolês, que saiu do seu país fugindo da violência, da guerra civil. A família mudou-se para o Brasil, são refugiados, políticos, e procuravam aqui a segurança, a paz, segurança essa que não teve o jovem angolês. É triste a gente ver esse jovem não ter direito, não ter direito à solidariedade daqueles que ali estavam, daqueles que por ali passavam, ele não teve direito à solidariedade. É triste ver, é doloroso ver que ele não teve o direito, na verdade, à ação do poder público. Aquele ambiente é um ambiente de concessão, um ambiente público, onde funcionam vários quiosques, e é um ambiente de concessão, ou seja, um ambiente público. E aqueles homens que ali estavam, não sei se faziam a segurança daquele quiosque, daquela região, mas somente depois de uma semana desse crime brutal, covarde, que as autoridades públicas foram se manifestar. E iriam se manifestar se a família, se a mãe, se o irmão, se o primo não tivessem procurado por socorro, não tivessem gritado na comunidade deles por socorro, porque o poder público sabia do fato, sabia do ocorrido, mas se não toma os meios de comunicação, se eles não gritam, se a família não grita, seria mais um, mais um jovem, negro, refugiado, a ser covardemente assassinado, covardemente, brutalmente assassinado. não adianta alguém que pega um taco de beisebol, que pega pedaços de madeira e fazem golpes covardes dizer depois que a intenção não era matar, que a intenção não era aquela. nós sempre nos perguntamos e me desculpem para aqueles que pensam diferente, aliás, não tenho que pedir desculpas, eu sempre me pergunto se fosse um jovem branco de classe média, um jovem de classe alta, se sofreria aquela violência. então, senhor presidente, fica aqui o nosso repúdio. Tenho certeza absoluta que essa casa repudia aquele ato, aquele ocorrido. E eu queria, senhor presidente, pedir agora e depois continuarei a minha fala, pedir um minuto de silêncio por esse jovem, para que Deus conforte a família, para que verdadeiramente não fique impune, não só nas palavras, mas nas ações, que não fique impune. Eu queria pedir um minuto de silêncio pelo jovem angolês Moísio. É regimental o pedido de vossa excelência, a presidência atendendo solicitação do deputado doutor Jean Freire e termina seja feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao cidadão congolês Moísio Cabagambi. de silêncio e termina de silêncio Obrigado. Para a continuação do seu pronunciamento, segundo vice-presidente desta casa, o nobre deputado doutor Jean Freire. Muito obrigado, senhor presidente. E mais uma vez, a minha solidariedade à família do jovem gongolês Moísa. E que crimes brutais como esse, covardes, nunca mais ocorram nesse país. E que nós não nos calemos. Que nós possamos levantar sempre a nossa voz. Que a sociedade não abaixe a cabeça a essa situação. Que a sociedade tenha um olhar mais verdadeiro. Para que os governantes tenham um olhar diferente dos diferentes. E se uma morte dessa, se um crime brutal desse não incomoda as pessoas. Se um ato de violência daquele não incomoda quem por ali passava. Quem por ali estava. Alguns continuando o atendimento de maneira normal. Se não fosse câmeras pegarem isso. Se uma morte dessa não incomoda essas pessoas. Se esse ato de violência não incomodar quem pelas ruas anda e vê e presencia. A sociedade a cada dia tem algo de errado. Tem algo de errado. Seu presidente. Eu gostaria de tratar de outro assunto. Que vou continuar tratando. Doa quem doir. Podem falar que é o tema que o doutor Jean mais fala. Mas talvez seja um dos de tantos temas que nos arde a alma. Talvez esse seja um dos que mais arde a alma. E arde também o corpo. São as nossas estradas, senhor presidente. Colegas deputados e deputadas. Eu apresentei um projeto de lei na Assembleia Legislativa. E quero contar com o apoio de todos. Que diz que preferencialmente as autoridades, secretários, secretárias, governador. Ao ir em uma região. A não ser que for algo de muita urgência. Deverá ir preferencialmente por terra. De carro. E eu convido aos colegas deputados e deputadas. Para que nós possamos também dar esse exemplo. Andar de carro. Andar onde as pessoas andam. Porque a cada dia. Porque arde o corpo. Dói o corpo verdadeiramente. Quem passa. Quem passa. Nas nossas estradas. Porcarias de estradas. Duracos para tudo quanto é lugar. E é engraçado porque eu tive a oportunidade de. A mesa atrás. Passar em estradas na Bahia. E passar em estradas no Espírito Santo. Você vê que está em estado que não é Minas Gerais. E quanto mais você sai. Dessa região. Mais sofrida. Dos vales. Do Mucuri. Do Chequichonha. Do Norte. Quanto mais você se afasta. Em direção ao centro. Em direção a onde está. O comando do poder. As estradas vão. Milagrosamente. Melhorando. Ou seja. É onde estão as pessoas mais simples. Que mais sofrem. É lá que tem que chegar os produtos mais caros. Vamos ver quanto está custando a lata de óleo em Belo Horizonte e em Setubinha. Vamos ver quanto está custando arroz em Belo Horizonte, Betim e em Capelinha. Olha, senhor presidente. As estradas. Colegas deputados e deputadas. Estão uma vergonha. Não tem como esperar. Ah, aí quando eu vejo. Como o nobre colega André Quintão colocou aqui, que o governador está indo ao STF, para que a Assembleia vote o regime de recuperação fiscal. Eu convido cada mineiro, cada mineira, a ir ao STF, aos tribunais, para que o Estado, o governador Zema, preserve as nossas estradas. E aquelas que estão recapeando, que começaram agora no final do governo, que agilize o trabalho. O povo não aguenta mais esperar. E não adianta colocar a culpa em outro governo, nem em chuva, nem em São Pedro. Não adianta. E também, aproveita e vai ao STF também, e peça ao presidente Bolsonaro, para também tomar conta das estradas, que são de obrigação da União. É vergonhoso. É vergonhoso. Hoje, eu vi imagens que, segundo informações, são funcionários da prefeitura de Araçuaí e de Itinga, uma união que foi feita com o prefeito de Araçuaí e Itinga e empresas, para consertar, para tampar os buracos da BR-367, entre Araçuaí e Itaubim. Entre Itaubim e Almenara também não tem condições mais. Eu peço às autoridades, ao DENIT, venha andar aqui, venha passar nessas merda de estrada. Desculpe usar esse palavreado, mas ninguém aguenta mais. Está doendo não só a alma, o corpo do nosso povo. As pessoas, colegas, deputados e deputadas, estão tapando os buracos com terra e passam... Aqueles que passam por ali, dão uma moeda, dão um truco a eles. E eu, perguntando a alguns por que estão fazendo isso, eles... Para dar direito ao povo de ir e vir. Direito que está sendo tirado no dia a dia. Muito obrigado, senhor presidente. O tema é longo, porque o estrago das estradas são longas. Amanhã eu continuarei, se Deus quiser, falando mais da situação das nossas estradas. Agradecemos o pronunciamento de vossa excelência, deputado doutor Jean Freire. Com a palavra, agora, o deputado Carlos Pimenta. Vossa excelência tem que ativar o som, deputado. Boa tarde, aí eu... Ah, ok. Está ativado? Sim, sim. Está tudo certo aí? Tudo certo. Muito bem. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhoras deputadas. Eu quero, neste momento, presidente, tocar em dois assuntos que eu acho que são importantes e fundamentais para que a gente possa entender e compreender esse momento que nós estamos vivendo. Ontem, nós tivemos o jogo do Brasil contra o Paraguai, aqui em Belo Horizonte, no Mineirão. E eu fui até a farmácia, aqui é uma das farmácias, eu não vou falar o nome, é uma grande rede de farmácias aqui em Belo Horizonte, para poder fazer o teste rápido, o teste antígeno, teste rápido, aquele que é feito com cotonetezinho no nariz, para poder ter um atestado, um resultado desse exame e poder também ir participar desse evento esportivo. Aliás, foi a primeira vez que eu vi, que eu assisti à seleção brasileira jogar. Nunca tinha visto a seleção, a não ser pela televisão. E quando cheguei nessa farmácia, eu vi uma fila enorme de pessoas, todas fazendo o teste rápido. E comecei a indagar, a perguntar. Algumas pessoas estavam correndo, tinham ido em outras farmácias, tinham acabado os testes. Resumindo a história, foram mais quase 40 mil torcedores no Mineirão para ver a seleção brasileira jogar ontem à noite, às 21 horas e 30 minutos. E todas essas pessoas certamente fizeram o teste rápido. Eles estavam exigindo o comprovante de vacinação com as duas doses, o passaporte, eles chamam de passaporte, que muita gente condena e que eu acho que é absolutamente correto exigir a comprovação da vacinação para você ter acesso a eventos dessa natureza, em que 40 mil pessoas estão ali. Tem jogos aqui em Belo Horizonte que o público é de 60 mil pessoas. Hoje mesmo nós vamos ter aí um clássico do Cruzeiro contra o Atlético. Vai ser exigido também o passaporte, ou seja, comprovação, mas vai ser exigido o teste. Muito bem. Esse teste, na farmácia, eu paguei 120 reais para poder fazer esse teste. Sai o resultado na hora, eu tenho validade de 72 horas. doutor Jean, o senhor está aí me escutando, pasme, o custo de um kit para fazer a testagem rápida que a Unimed Norte de Minas, a Unimed Montes Claros, comprou agora 3 mil kits deste por exigência da Agência Nacional de Saúde, porque ela exige que o plano de saúde cubra o teste rápido das pessoas que são seguradas pelo plano e que tem algum sintoma de Covid. E lá no Mineirão não precisava ter sintoma, você podia estar absolutamente assintomático, mas você tinha que fazer o teste rápido. Eu paguei 120 e o custo de um teste rápido, um kit desse para a Unimed e deve ser mais barato para as farmácias, custava 19 reais. Brincadeira, né? 120 e tem local aqui em Belo Horizonte que estava cobrando 160 reais. Tinha outros locais, doutor Jean, que estava cobrando 200, porque era muito em cima da hora, não marcou, não agendou e a procura é muito grande e a lei da oferta e da procura estavam cobrando de 120 até 200 reais aqui em Belo Horizonte para fazer um teste rápido desse. É brincadeira. Isso é brincadeira que está fazendo contra o povo, as pessoas. Quem vai num jogo de futebol dessa aí é as pessoas comuns. Não é privilégio de ninguém, não. É o motorista de ônibus, é o trabalhador, é o comerciário que vai, é o estudante e teve que pagar ó, desembolsar no mínimo 120 reais para fazer um teste rápido para poder juntamente com o comprovante de vacinação mostrar lá ó, aqui está meu comprovante, aqui está o teste rápido para a pessoa adentrar ao Mineirão. Muito bem. Então é um absurdo o que fazem. Eu acho que o Ministério Público ele deveria principalmente os senhores promotores que e que fazem um trabalho primoroso, né, muitas vezes, muitas vezes, né, exigindo que o hospital, qualquer hospital, seja ele público, seja ele privado, seja ele filantrópico, é obrigado a atender as pessoas, muitas vezes sem vagas. O senhor, doutor Jean, o senhor é um médico que está lá na ponta do sistema, o senhor sabe disso. O hospital não tem vaga, nenhuma vaga a mais, mas faz um BO, um boletim de ocorrência, entra na justiça, né, esse aí, as coisas funcionam, mas para a defesa coletiva da população, não está funcionando, infelizmente. Isso é um roubo, isso é um assalto, é um assalto ao povo, ao povo de Belo Horizonte, ao povo mineiro, ao povo brasileiro. O Ministério da Saúde tem que intervir nesse fato, tem que fornecer mais testes para estar disponíveis nos postos de saúde que não estão. anvisa, tem que liberar logo os testes, os autotestes, quando você vai e compra pela internet, ou sei lá, ou vai na farmácia, compra um autoteste desse e a própria pessoa faz o próprio exame, isso não tem nenhum segredo, é você pegar o cotonete, colocar na narina de um lado e de outro, colocar dentro do reagente e jogar ali naquela laminazinha e dentro de 10 minutos dar um sinal de positivo e dar um sinal de negativo e o povo amargou e hoje vamos ter que fazer novamente, eu não vou porque eu estou indo para Montes Claros daqui a pouco, estou aqui no meu gabinete, mas quem quiser ir tem que fazer o teste, o teste feito ontem do jogo do Brasil não vai servir para o final de semana do jogo do Cruzeiro, do jogo do Atlético, do jogo do América, é um roubo e por falar em medicamento, doutor Jean, eles estão fazendo agora, estão pedindo um medicamento, que é um medicamento, é um anti-inflamatório usado para o tratamento da artrite reumatoide, um anti-inflamatório chamado tocilizumabe, tocilizumabe, é um anti-inflamatório que agora eles estão fazendo uma pesquisa, eles estão sabendo que esse medicamento usado no tratamento do paciente grave de Covid, ele pode ajudar na recuperação dos pacientes, tocilizumabe, medicamento que se usa no tratamento da artrite reumatoide, só que, só que esse medicamento, quando ele é usado endovenoso, ele custa nove mil reais para que as pessoas possam comprar, eu devo ter recebido vários telefonemas, vários pedidos, doutor Carlos, pelo amor de Deus, vê se consegue, junto ao SUS, o medicamento tocilizumabe, meu marido, minha esposa, minha filha, meu tio, meu avô, está no hospital, está passando mal, precisa usar esse medicamento, e eu fui pesquisar, doutor Elita Arquínio, sou que é médico, eu fui pesquisar, fazer pesquisa desse medicamento, lá no Reino Unido, eles usaram esse medicamento em quatro mil pacientes, quatro mil pacientes, dois mil pacientes, usaram tocilizumabe, e dois mil pacientes com covid em estado grave, usaram placebo, sabe qual foi a diferença da mortalidade dos que usaram e dos que não usaram, 3%, somente 3% dos pacientes que usaram é que evitaram e que não foram mortos, que história é essa? E onde é que está a grande mídia que para combater a hidroxicloroquina fizeram aquele escarcel para combater outros medicamentos, mas quando é diante de um medicamento de alto custo que interessa as multinacionais, essas empresas que exploram o povo vendendo medicamentos das multinacionais, eles ficam ó, aqui ó, caladinhos, caladinhos, isso é um roubo novamente. E para completar, doutor Jean, nós temos vários pacientes que em tratamento da leucemia, da leucemia mieloide crônica, quando o paciente faz o tratamento da leucemia mieloide crônica, ela recebe o medicamento chamado mesilato de imatinib, que vai do SUS diretamente para os hospitais, porque não tem para a farmácia para vender não, não tem na rede SUS para poder doar os pacientes, e esse medicamento, o mesilato de imatinib está em falta, principalmente para esses pacientes, coitados desses pacientes que tem leucemia, que precisa tomar esses medicamentos. O SUS não está fornecendo aos hospitais, e mais uma vez, há um silêncio sepulcral por parte do Ministério Público, por parte das autoridades, em defesa dos milhares e milhares de brasileiros que precisam deste medicamento para poder controlar e poder ter uma vida normal. isso é revoltante, não é possível a exploração em cima do povo brasileiro, é só vir aí agora a Covid, as prefeituras exigem o teste rápido para poder entrar nos órgãos públicos, para poder entrar nos estádios de futebol, mas não fornece o teste rápido para todo mundo. Vai para as farmácias, aqui, são roubados, assaltados, isso é um assalto que estão fazendo contra o povo, porque pagar 120 reais por um exame que custa 19 reais e os hospitais devem cobrar por muito menos do que isso. revoltante o negócio desse. Eu não posso admitir uma coisa dessa. Eu fico doente quando eu vejo a exploração que se faz contra a população, principalmente os mais fragilizados, os que estão com Covid morrendo nos hospitais. Ah, não, tem que trazer esse medicamento. Tem um estudo lá na Europa que fala que os medicamentos salvam vidas. Mentira! 3% a diferença dos que usaram e dos que não usaram. E os pacientes em tratamento de leucemia, o câncer do sangue, nós médicos sabemos o que é isso, os coitados desses pacientes que não têm o remédio para poder fornecer, porque o SUS não está fornecendo esse medicamento. Isso é um absurdo. Eu sou um defensor enorme do Sistema Único de Saúde. Mas, nesse ponto, também isso é uma sacanagem que está fazendo contra a população. Parece que está até querendo deixar que as pessoas leucemicas venham a morrer por falta desse medicamento. E, para terminar a minha fala, rapidamente, eu estive na cidade, agora em janeiro, de São João das Missões. Deixa eu fazer um panorama para vocês. São João das Missões fica entre Manga e Januária. As margens da BR-135. Tem uma população de 20 mil habitantes. 70% da população é indígena da aldeia Chacriabás. O pior IDH de Minas Gerais, o pior, o último, lá da lista, o último mesmo, de 153, é ele, São João das Missões. Não tem um palmo de saneamento. As forças estão sendo feitas no meio da rua, porque não pode fazer nem no quintal mais. a estrada que vai de São João das Missões a 135, para Manga está intransitável e para Itacarambi, essa estrada consta que já foi asfaltada na época do ex-governador, esqueci o nome dele aí, tão revolta que eu estou. Ela consta que foi asfaltada, não foi asfaltada coisa nenhuma. Todo dia é uma briga por essa estrada. Todo dia aparece um deputado brigando, querendo ser o pai dessa estrada. A saúde é precaríssima. Tem o tal da saúde indígena que o recurso não cai na prefeitura, muitas vezes vai para uma associação ligada a FUNAI e o povo lá está morrendo de verminose lá em São João das Missões. O atual prefeito, o Jair, Jair Cavalcante, chamado, conhecido como Jair Chacriabá, ele recebeu a prefeitura, eu fui lá e vi, tinha 53 carros quebrados, sem motor, carro novo, fundido, oito ambulâncias sem poder rodar, não tinha pneu, não tinha motor, não tinha isso, não tinha aquilo. Sem empregos, população lá vive disso, são aldeias que as pessoas vivem. eu vi uma aldeia em que o quadro negro estava pregado no pé de manga, o quadro negro e as criancinhas lá sofrendo. Eu estou fazendo hoje aqui um apelo em nome de São João das Missões, tipo, o secretário de saúde, o doutor Fábio Bacherê, e pedi ele uma unidade básica de saúde lá para São João das Missões. Parece que eu vou ser atendido, graças a Deus, mas é isso aí que nós estamos fazendo, é a realidade. o senhor está certo, doutor Jean, não podemos ficar sem estrada, não, lá também a 135, que vai lá para o Nordeste, por exemplo, o único trecho da BS 135 que não tem estrada, é essa estrada que vai de Itacanambi a manga e que passa bem no coração de São João das Missões. Eu queria até pedir um minuto de silêncio pelo descaso com São João das Missões, mas não vou ter tempo. Eu prefiro fazer do meu silêncio uma prece para que as autoridades possam atender o município com o pior IDH de Minas Gerais. Olha aí, entra na internet, São João das Missões. 20 mil habitantes, dos quais mais de 15 são indígenas, sofrendo, morrendo a míngua como estão neste momento. Governador Romeu Zema, por favor, pelo amor de Deus, socorra o nosso querido município de São João das Missões, porque até agora nenhum governador olhou para este município. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicações. da bancada do PSDB e representações partidárias, PSC, Novo, Avante, Podemos, Solidariedade e Progressistas, comunicando a Constituição do Bloco, deputado Luiz Humberto Carneiro, ciente, publique-se. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente. Requerimento ordinário número 1190 de 2022 do deputado Tiago Cota, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 3546 de 2016 do deputado Nozinho. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento ordinário número 1191 de 2022 do deputado João Leite, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 3359 de 2021 que aguarda aparecer em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do Regimento Interno. votação do requerimento número 9.842 de 2021 da comissão de participação popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o requerimento. em votação. Você está acompanhando a votação de um requerimento da comissão de participação popular para encaminhamento à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de um pedido de informações sobre a realização do diagnóstico das situações de violência em municípios de pequeno porte sem cobertura de centro de referência especializado de assistência social o CREAS. Esse diagnóstico se encontra em andamento para subsidiar a rediscussão do plano estadual de regionalização da proteção social especial. votação do requerimento votação do requerimento 9.865 de 2021 da comissão de participação popular a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em votação o requerimento em votação Agora está sendo votado um segundo requerimento apresentado pela comissão de participação popular para encaminhamento ao comandante geral do corpo de bombeiros militar de Minas de um pedido de informações sobre a execução orçamentária de cada região do estado no ano passado isso na ação que tem o número de 4472 é uma ação da gestão da resposta a desastres de promoção de defesa civil dentro desse programa de promoção da defesa civil votaram sim 13 senhoras e senhores deputados não houve voto não também não houve voto em branco portanto está aprovado o requerimento votação do requerimento 9.865 9.895 de 2021 da comissão de participação popular a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal no meio da plataforma se leges em votação o requerimento em votação mais um requerimento então nesta tarde o terceiro da tarde da comissão de participação popular para encaminhamento à secretaria de estado de justiça e segurança pública de um pedido de informações sobre iniciativas ou programas a serem executados neste ano e também sobre as previsões orçamentárias isso nas áreas por exemplo de implantação de unidades de prevenção à criminalidade de prevenção social também as violências e criminalidades essas duas ações estão dentro de um programa de prevenção à criminalidade a comissão quer saber os projetos direcionados a crianças e adolescentes e também aos regressos do sistema socioeducativo votaram sim doze senhoras e senhores deputados não houve voto não nem houve voto em branco está aprovado o requerimento chamamos agora para votação do requerimento nove mil e novecentos de dois mil e vinte e um da comissão de participação popular a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação requerimento em votação o quarto requerimento então da pauta desta tarde também da comissão de participação popular é para encaminhamento a secretária de estado de educação de um pedido de informações sobre atividades desenvolvidas atualmente pelos núcleos de tecnologia educacional no estado e sobre o público de professores atendidos portanto então nesses núcleos votaram sim 14 senhoras e senhores deputados não houve voto não não houve voto em branco portanto está aprovado o requerimento votação do requerimento 9.920 de 2021 da comissão de participação popular a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal por meio da plataforma cileges em votação o substitutivo número 1 em votação agora está sendo votado um requerimento da comissão de participação popular para encaminhamento à secretaria de estado de agricultura pecuária e abastecimento de um pedido de informações contidas nos documentos que atestem a regularidade fundiária da barragem do Rio Mosquito no município de Serranópolis então este é o quinto requerimento de um total de 10 que estão na pauta da reunião de plenário desta quarta-feira votaram sim 13 senhoras e senhores deputados não houve voto não, não houve voto em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 votação do requerimento 10.081 de 2021 da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma cileges em votação requerimento em votação agora começam os requerimentos da comissão de segurança pública neste há um pedido de informações ao comandante geral da polícia militar de minas gerais para essas informações estão no cronograma informações sobre o cronograma de recomposição do efetivo da polícia militar tendo em vista o déficit de efetivo existente conforme os dados apresentados no assembleia fiscaliza a polícia militar tem hoje 37.346 policiais quando deveria ter 51.669 servidores daí então esse pedido de informações sobre o cronograma de recomposição do efetivo votaram sim 14 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o requerimento votação do requerimento 10.086 de 2021 da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal por meio da plataforma siléges em votação requerimento em votação um outro requerimento da comissão de segurança pública agora para encaminhamento ao comandante geral do corpo de bombeiros militar também é um pedido de informações sobre cronograma de recomposição do efetivo do corpo de bombeiros os números também apresentados na assembleia fiscaliza indicam que há 5.663 bombeiros militares sendo que a instituição deveria ter 7.999 servidores votaram requerimento 10.166 de 2021 da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma siléges em votação requerimento em votação agora está sendo votado um terceiro requerimento da comissão de segurança pública para encaminhamento ao secretário de estado de justiça e segurança pública de um pedido de informações sobre o cronograma de recomposição dos quadros de efetivo da polícia penal e dos agentes socioeducativos em minas gerais isso também para a redução dos déficits que existem atualmente votaram sim 16 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o requerimento votação do requerimento 10.167 de 2021 da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma siléges em votação requerimento em votação agora está sendo votado o penúltimo requerimento desta tarde um requerimento também da comissão de segurança pública para encaminhamento ao chefe da polícia civil de minas de um pedido de informações sobre o cronograma para a recomposição do efetivo da instituição segundo informações a instituição tem 17.517 cargos policiais mas conta com apenas 9.853 cargos ocupados então são portanto 7.664 cargos policiais vagos votaram sim 16 senhoras senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o requerimento votação do requerimento 10.183 de 2021 da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma siléges em votação requerimento em votação agora está sendo votado o último requerimento da pauta desta tarde de quarta-feira também um requerimento da comissão de segurança pública para encaminhamento ao secretário de estado de justiça e segurança pública de um pedido de informações sobre a criação do banco de dados relativos às armas de fogo e munições apreendidas no estado esse banco está previsto numa lei de 2021 que trata do registro de dados de armas de fogo e munições apreendidas no estado e altera também uma lei de 2001 que regulamenta um artigo da constituição do estado votaram sim 17 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o requerimento a presidência encerra a reunião agradecendo e convocando as deputadas e os deputados para reunião ordinária de amanhã dia 3 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião boa tarde caçar de amanhã de amanhã